Qual é o capital que em 10 vezes rende R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês? Juros simples, a fórmula é essa, J é igual a CIT. J é meu juros R$ 1.000, que é igual ao capital, é o que eu quero saber, vezes a taxa QI, 2%, vezes o T que é tempo, 10 meses. Vamos agora simplificar esse zero com esse, o restante copia. 1.000 é igual a C vezes 2, 2C, vezes 1, 2C, sobre 10. Agora nós vamos multiplicar em cruz, 1 vezes 2C, 2C, 1.000 vezes 10, 10.000. O 2 está multiplicando 10.000, passa para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão vai dar 5.000, o capital 5.000 reais.